E continuamos aí falando de brasileiros de sucesso, a gente tem agora uma entrevista exclusiva, inédita, com uma grande atriz brasileira, Carol Duarte, que já passou pelo Festival de Cannes com A Vida Invisível, do Carinha e Luz, mas no ano passado ela passou com outro filme, que não é um filme brasileiro, que se chama La Quimera. Eu não vou falar o nome da diretora, que eu me recuso a falar o nome da diretora, porque a Flávia já fala tão perfeitamente que se eu falar vai ser um pouco de vergonha alheia. Mas Carol Duarte conversou com a gente sobre esse filme lindíssimo também, Flávia viu em Cannes, viu na Mostra, eu vi na Mostra também, uma sessão linda com a Carol, Isabela Rossellini, Joshua Conner e Carol Duarte, uma brasileira em Cannes e agora chegando aos cinemas brasileiros também. A Alice, que já vem com outras produções muito conhecidas, né Flávia, ela tem o Lázaro Felici, que se eu não me engano está na Netflix, tem aquele curta metade. Tem o curta também, que passou, né, concorreu muito. Que está na, eu acho que está na Disney Plus, estava pelo menos. Foi no ano passado, de melhor curta. Foi. E agora temos aí Carol Duarte, né, fazendo a sua estreia internacional agora nos cinemas, depois de passar pelo Festival de Cannes no ano passado. Agora ela passa onde? Pelo plano geral, com o Vitor Buri e Flávia Guerra. O nosso tapete vermelho. Sabe como é que é em espanhol? Alfombra roja. Adoro. Alfombra? Alfombra, que é o tapete. Alfombra roja, tá? É muito chique. O espanhol já sai assim, né? Já saiu com um leque na mão. Alfombra roja. Mas agora do espanhol nós vamos para o italiano com o Carol Duarte. Vamos lá. Beijo para vocês. Não, beijo não. Vamos ver a Carol. Que beijo. Cara, o que é isso? Fábio Guerra, por gentileza. Não faz mal como eu. Para Deus. Agora a gente conversa com uma atriz que a gente é fã, né? Ninguém é neutro aqui desse papo, entendeu? A gente é fã dela, Carol Duarte, querida, linda, que a gente está muito feliz de ver estreando no cinema internacional. Não que o Vida Invisível não fosse internacional, né? Um filme premiadíssimo aí no Festival de Cannes, dirigido pelo Carinha Inus, que esse ano está em Cannes de novo. O Carinha, assim, né? Piscou, fez um curta, está lá, entendeu? Fez um longa com corre a palma, coisa louca. Mas hoje a gente está aqui para falar de La Quimera, um filme dirigido pela italiana Alice Horvacher, que eu aprendi a falar. Tiago sempre implicava comigo, as pessoas implicam, e os meus amigos italianos ensinaram, porque esse nome é alemão, né? Mas tudo bem. E que eu admiro demais. Eu adoro o trabalho da Alice, não só por ela ser italiana, que eu sou muito fã do cinema italiano, mas por ela ser uma superautora do cinema internacional. Então, Carol, obrigada por estar aqui com a gente, conversando sobre La Quimera. Gente, obrigada a vocês pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. E esse filme lindo, né, Flávia? Que eu sei que você vai querer jogar na minha cara, que assistiu em Cannes, que estava lá, que viu primeiro e tal, mas eu também vi na amostra, numa sessão linda, Carol estava lá nessa sessão, acho que estava, estava na sessão da amostra, e eu fiquei impactado com o filme, eu acho que o filme, eu já gostava, né, do trabalho também, dos filmes anteriores, e aí quando a gente vai assistir esse, também tem esse gostinho a mais, né, porque a gente sabe que é a Carol, tem uma brasileira ali no meio, então a gente já vai com a emoção ainda maior, a expectativa elevadíssima, assim, e superou todas as expectativas, tudo que eu esperava, assim, do filme, porque é muito, muito bonito. E a Carol também está incrível, né, e é lindo ver um talento nosso também, né, ganhando o mundo, como a Flávia falou aqui no começo, A Vida Invisível, claro, foi o grande vencedor do Festival de Cannes, em 2019, né? Isso. Na Certa Regaia, agora, ano passado a Carol passou na competição, e agora está aqui no Plano Geral com a estreia do Lacimera também, então seja bem-vinda também, Carol. Obrigada, gente, que alegria estar aqui com vocês. Carol, eu queria que você começasse contando, eu sei que você já contou para algumas pessoas, para mim mesmo, lá no Festival de Cannes. Ah, daqui a pouco eu saio dessa sala, hein? Como é que você entrou para esse projeto, né? Eu adoro, a gente conversou com o Karim na semana, né, na edição passada, por conta da seleção, né, para o Festival de Cannes, e eu sempre digo isso, e a gente disse isso para ele, que é lindo ver os brasileiros em projetos internacionais, né? Wagner Moura, semana passada, estreou no Brasil com Guerra Civil, ele está do lado da Kirsten Durst, então é super bonito ver os talentos brasileiros, né, filmando em várias frentes. E como é que foi, assim, esse seu pé na Itália, né, para viver a Itália, né, porque a sua personagem chama Itália. É ótimo esse nome também, né? Muito bom. Então, a mesma diretora de fotografia do Vida Invisível é a de fotografia que sempre fotografa os filmes da Alite, que se chama Helena Luvar, acho que é talvez a maior diretora de fotografia aí, na atualidade, e acho que ela fez a ponte, né? A Alice estava procurando uma atriz para fazer essa personagem chamada Itália, e aí ela me propôs um teste por Zoom, porque ela estava na Itália ou aqui no Brasil, no fim do ano, e ela falou, ah, você fala italiano, disse que falava um pouco, ela falou, você topa fazer um teste? Eu disse que topava, depois fiz o teste por Zoom, um teste longo, assim, me lembro de ser um teste, assim, eu me esforcei muito, assim, terminei, falei, meu Deus, eu já não sei mais como fazer essa cena, mas foi muito legal, me lembro de uma coisa muito engraçada, porque a minha personagem no filme canta, é uma estudante de canto lírico, né, de ópera, e a Alice pediu para eu cantar uma música, se eu sabia uma música italiana, uma ópera italiana, eu falei, bom, saber uma ópera italiana já não sei, né? E aí eu cantei uma música e tal, e no fim das contas eu passei, e aí foi super rápido, eu já estava, depois de dez dias, já estava na Itália, na época tinha o Covid, então eu fiquei ali um tempo, né, na quarentena, a gente demorou a se conhecer, eu e a Alice por conta disso, e aí foi assim que eu caí numa quimera, assim. Uma quimera! Imaginando, tem que segurar também, não sei se você não contou para todo mundo, como é que foi isso também, essa vontade de contar, né, porque às vezes tem muitos colegas que às vezes vão fazer projetos internacionais, ou até são selecionados para festivais internacionais, e tem que segurar essa informação, o carinho, por exemplo, deve ter segurado muito essas informações de que vai sair o filme, né, para ter também esse grande acontecimento, né, então, para você, como é que foi esse processo também de se ver nesse lugar, também já está lá, fala, gente, estou aqui numa produção internacional, e segurar essa informação, que horas eu posso contar, estou doida para contar, quero contar para todo mundo. Olha, você sabe que é curiosa essa pergunta, porque foi isso, assim, eu passei, aí eu fui para lá, fui para a Itália, e aí começou um estudo tão grande de dar conta daquilo, claro, quando eu liguei para os meus amigos, para a minha família, todo mundo ficou em choque, meu Deus do céu, né, porque é um filme com Isabela Russeline, é um filme com o Josh Conner, é um filme com dois atores importantes, assim, a Alba Roswacker, que é uma atriz italiana, a irmã da LIT, Vincenzo Nemolato, e aí, quando, né, tem um impacto, assim, mas depois, logo em seguida, vem um trabalho imenso, assim, né, de desenvolver a personagem, de entender um pouco a filmografia da LIT, de entender o que é o filme, então eu vivi isso, assim, e o La Quimera foi gravado em duas partes, no verão, primeiro no inverno italiano, né, janeiro, fevereiro, março, depois no verão, que foi agosto, setembro, outubro, então foi um processo longo de feitura do filme, assim, aí as pessoas já começaram a saber e tal, só que tem um dado, né, que é engraçado, que é, aí eu voltava, voltei para o Brasil, Brasil, e as pessoas também não sabiam, assim, porque eu não sou também tão faladeira no meu Instagram, assim, às vezes tem fases e tal, mas as pessoas não sabiam, então, às vezes falaram assim, nossa, que ela está sumida, eu falei, não, eu estou fazendo um filme na Itália, porque entre uma parte e outra eu voltei, então foi curioso, foi um processo, em seguida eu fiz um outro filme, e aí sim, quando vai para Cannes, tem uma, né, uma revelação geral, né, de que eu estava no filme e tudo mais, mas pensando no que é um pouco Alice, né, no mundo, assim, do cinema, né, você falou um pouquinho, né, Flávio, Alice é uma frequentadora também, acho, do Festival de Cannes desde o primeiro filme, então é uma diretora muito autoral, acho que é uma diretora que pega, acho que muita gente viu o Lázaro Felici aqui no Brasil, né, o Lacimera também ganhou o prêmio na mostra agora de cinema do público, o que é super legal, porque às vezes a gente acha que é, assim, um filme que a gente chama filme de autor, né, é um filme que às vezes pega pouco público e não é verdade, assim, então acho que Alice também já é muito conhecida no Brasil, né, muita gente já conhece, já admira bastante o trabalho dela, Alice é conhecida realmente mundialmente hoje, assim, então foi, foi assim, pra mim um susto, assim, então foi aos poucos, sabe, que as pessoas foram sabendo, não teve, assim, um grande anúncio, o grande anúncio acho que foi quando o filme entrou para o Festival de Cannes. Você sabe que, eu vou, dou dois pontos aqui, a Helene Luvar também é a diretora de fotografia do Motel Destino, o filme do Carinho que está em Cannes, então tá arrasando aí, gosto muito de ver essas parcerias, né, entre diretor e fotógrafa, nesse caso, que são essenciais, né, não se faz um filme bom, ou se a relação entre o fotógrafo e o diretor não tá bem aceitada ali, né, então é muito bacana ver essas parcerias que a Helene consegue fazer com o Carinho e com a Lítia, né, dois diretores, né, muito interessantes. E você vai dizer uma coisa, o Vitor vai, né, me dar bronca, mas eu estava lá fazendo o que a gente chama de roundtable, né, que é a entrevista que tem uma mesinha que ficam, né, vários jornalistas em volta conversando com a Lítia, mas era sem câmera, só conversa, né, aí estamos lá conversando sobre o filme, um inglês, eles juntam vários jornalistas, né, e tal, quando entra uma senhora e ela fala, ai, desculpa, tô, 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 tô disturbando, né, tô atrapalhando, desculpa, eu olho, é apenas a Isabela Rossellini, que entrou na sala em que a gente estava conversando com a Lítia e pediu desculpa por estar perturbando, imagina, e aí a Lítia foi lá conversar com ela, eu falei, gente, que cena surreal, né, eu imagino pra você essa sensação de estar com a Rossellini, e que é uma figura, né, eu, desde então, eu sigo a Rossellini no Instagram dela, no Instagram dela é o mais maravilhoso, ela é muito divertida, e eu, na idade dela, quero ser igual a ela, porque a minha neta, sabe, que ela se permite, ela é muito maravilhosa, ela não faz a diva, apesar de ser, né. Talvez as grandes divas sejam essas, né, as que não se fazem, mas são, né, a Isabela é muito, muito legal, assim, e é legal porque a Alice juntou pessoas de muitos mundos, né, o Josh britânico, a Lítia italiana, com elenco majoritariamente italiano, não atores e atores do filme, né, os tombaroles ali, aqueles que roubam os artefatos arqueológicos, parte deles não são atores, eu que sou do Brasil, a Lu, que é uma atriz francesa, também, né, a equipe, parte da equipe francesa, a Helene Lová francesa, Isabela é italiana, mas mora há muitos anos nos Estados Unidos, eu acho que a Alice faz isso, assim, um pouco de propósito, tem uma pluralidade no set dela, que é super interessante, né, eu acho que talvez fosse a mais distante mesmo, de distância mesmo, de quilômetros, mas deu jogo, assim, deu jogo entre todas essas pessoas, assim, por mais diferente que sejam, né, uma Isabela Rossellini com a grandeza dela, né, não só grandeza, digo, né, dessa diva, mas de trabalho, de história, né, pai e mãe, tudo, e então foi muito especial o set, assim. Carol, é, eu fico imaginando, assim, a Flávia conta essa história de encontrar, porque, né, eu e Flávia não somos atores, né, atrizes, mas também se chamar a gente topa, né, Flávia? Mas, tudo, pode chamar. Mas eu acho que, assim, quando você está num trabalho com uma pessoa também já muito conhecida, enfim, mundialmente, como é que era também, você falou um pouquinho desse entrosamento do Helene, como é que foi esse processo para você, de chegada mesmo, você falou aí, teve a quarentena, teve esse tempo, depois grava a primeira parte, depois volta, faz a segunda parte, mas como é que foi esse entrosamento de vocês no set, nessa preparação, como é que funcionava também essa maquinária aí da direção, enfim, como é que era para vocês esse entrosamento mesmo, não só em cena, que funciona muito bem, né, que a gente entra muito nessa história e nesses personagens, a gente se diverte, se emociona, enfim, faz uma montanha russa ali para a gente, mas eu fico imaginando também os bastidores também, porque tem cenas muito divertidas ali, até entre você e o Josh, enfim, então como é que era esses bastidores, né, coisas que a gente não vê, que a gente não sabe, mas como é que funcionou tudo para vocês? Então, como foi um filme que a gente gravou por um longo período, ainda que tivesse tido um intervalo, a gente acabou convivendo muito, né, e, assim, a Alice tem uma característica, assim, interessante nesse filme, né, acho que nos filmes de maneira geral, que são filmados, assim, um pouco na região dela, eu não sei especificar os outros filmes, mas o Lacimera, por exemplo, tinha uma locação que era realmente uma casa vizinha da Alice, assim, então as pessoas ali que participam são muito próximas e tal, para mim foi muito importante conhecer o lugar mesmo, geograficamente, saber onde é que é, eu acho que é um filme muito ligado à coisa mesmo geográfica, do passado, da terra, do que existiu e existe ali, então foi muito importante para mim estar por ali, e o entrosamento é isso, assim, o Josh não conhecia, conhecia o trabalho dele, então, assim que eu saí da quarentena, a gente foi se encontrando, e foi se conhecendo, foi fazendo a preparação, fui conhecer a Alice depois, assim, o que foi curioso, acho que a gente foi se entendendo, eu e a Alice, lá no set de filmagem, entendendo um pouco quem é a Itália, porque é uma personagem bem na corda bamba, assim, ela não é nem dramática e nem cômica, mas ela também é dramática e cômica, então a gente foi entendendo a temperatura e foi se conhecendo. Com a Isabela foi muito legal, a gente está muito junto no filme, né, eu trabalho para ela no filme, tem uma relação ali, que apesar de parecer ser só oportunista, ela é afetiva também, acho que o filme também trata um pouco disso, né, do que é e não é ao mesmo tempo, é super contraditório e misterioso e tal, e aí como a gente nos conhecia, a gente ficou um tempinho juntas no mesmo prédio, assim, jantando, conversando, indo em museu e convivendo, e se conhecendo mais pessoalmente, dizendo para a gente ter um entrosamento de cena, porque a gente não teve esse tempo de preparação, então foi muito rico, assim, estar com ela, ela é uma pessoa maravilhosa, assim, super divertida, então foi um prazer, assim. E os outros também do elenco, que por mais que eu não conviva tanto, a gente foi sempre usando, então cada um de um jeito. Era legal, porque eram muitas línguas juntas, às vezes não entendia, não entendi, não sei o quê, mas foi super afetivo, assim, o elenco. Dá para ver, né, dá para ver que vocês estão, né, e acho que legal essa palavra, afetivo, porque esse é um filme de afetos, né, a narrativa dos filmes da Alite, quem nunca assistiu nenhum filme, procure, o Maravilhas eu sei que é bem ali na região dela, porque o pai dela também, né, trabalhava com mel, né, eu amo Maravilhas também, e a Alite, ela tem um jeito muito interessante de conduzir a direção, que parece que ela não está dirigindo, mas ela está dirigindo tudo, né, você fala, ah, tem uma coisa meio errática, né, e principalmente nesse, o Quimera eu acho que tem mais ainda, né, vocês são errantes, né, vocês estão lá, andam, né, o personagem do Josh está procurando o túmulo com aquela turma, ele também está meio destacado, né, porque ele está sofrendo, né, pela perda da Beniamina, que é o grande amor dele, mas você vê que tem uma mão ali de um diretor que sabe muito bem o que está fazendo, deixando vocês serem livres, né, então eu queria que você falasse um pouco disso, né, porque a história, a gente não falou aqui tanto dessa história, mas como é que foi que ela te mostrou essa história e falou, ah, a Itália é isso, a Itália não é aquilo, ou ela deixou você criar mais a sua Itália, assim, né, mais errante? É, eu fui entendendo aos poucos, porque a Alice também é a roteirista do filme, né, ela escreve os filmes dela, então ela tem o domínio daquele imaginário, daquele realismo fantástico, assim, então o mais importante para mim em algum momento foi entender o universo de Alice Roswacker, a cabeça dela, porque cada diretora é uma coisa, assim, então, né, a experiência que eu já tinha tido era do Vida Invisível, então Vida Invisível foi um processo de feitura, de personagem de gênesis, de sala de ensaio, junto com a Júlia, de entender passado, de, enfim, muito diferente do Lacimera, o que resulta em uma filmografia também muito errática e diferente, né, no melhor sentido da palavra. Quando eu fui, eu acho que, quando eu fiz o teste, eu acho que Alice viu pistas da Itália em mim, naquele teste e tal, mas eu acho que foi a personagem que mais a gente conversava sobre isso, assim, que mais era difícil de entender. E é bonito ver uma autora, diretora também se perguntando quem é essa figura que eu escrevi. Me dê também pistas dela. E aí foi acertando, assim, quando eu definia muito a Itália, quando eu fechava muito os flancos, era não. Não. Quando era muito cômico, era não. Quando era muito dramático, era não. Então, a gente foi achando, no meio do caminho, essa personagem. Que aí eu fui buscar as minhas referências e assisti muito a Julieta Mazina, assisti muito a Feline, para tentar entender um certo tipo de cômico que não chega a ser um cômico claunesco, mas beira o claunesco, beira o palhaço, né? E, lógico, numa outra temperatura que é a temperatura da Alice. Mas é... A direção dela é bastante precisa, Flávia e Vitor, assim, não é uma direção que improvisa. O que é bastante curioso, porque quando você olha a cena, você acha que está tudo mais solto. Mas não está. Ela tinha notas bastante precisas, uma diretora que sabia exatamente o que queria. Num determinado momento, eu pensei, porque às vezes a gente fazia uma cena de um jeito, outra cena de outro, e eu pensava, meu Deus, como é que ela vai montar essa cena, né? Porque às vezes estava assim. Mas ela sabe ali o que ela está querendo. Quando eu assisti o filme, eu falei, olha, eu não imaginava que essa cena ia chegar ali, assim. Foi um filme que eu fiz um pouco menos... Foi um filme diferente, assim. Não era um filme que a gente sentava aí e fazia uma grande loucuração de personagens. Não, não foi nada disso, assim. Quer dizer, né? Você é loucura e faz no set também, mas não foi uma grande preparação. A gente nem tinha esse tempo por conta do Covid. É muito interessante isso, né, Vitor? É, Didi. É muito legal ver, porque você está ali no roteiro, na sua mão, você lê aquela personagem e aí você faz o filme e depois que vocês estão ali fazendo o filme, o filme é de vocês, está ali naquele mundinho. Depois que ele é exibido a primeira vez, ele é de todo mundo, não é mais de vocês. Então, aí vão chegar as interpretações, enfim, em todas as questões. E aí você também já tinha tido esse gostinho da repercussão internacional com o Vida Invisível, que acabou sendo super premiado, mas como é que tem sido para você agora? O filme já foi também exibido no Brasil, a gente falou aqui no começo, ganhou a mostra, enfim. Você viu uma diferença também nessa, na questão de repercussão, assim, porque saíram algumas críticas super elogiando você, as críticas internacionais, enfim, que isso é muito legal de ler na época, a gente lendo, assim, que legal, o talento brasileiro sendo reconhecido novamente depois daquele sucesso lindo da Vida Invisível, naquele filme lindo também. Então, você sentiu diferença de repercussão internacional, nacional também, que agora você teve essa sensação. Você sentiu lá em Cannes e também sentiu no Brasil e agora vem a estreia no Brasil mesmo. Então, como é que foi essa sensação e também qual a expectativa para esse lançamento agora aqui no Brasil? É, porque quando, é assim, eu nunca imaginei, eu nunca planejei fazer um filme fora do Brasil, acho que foi acontecendo e eu fiquei muito feliz. Agora, é engraçado, porque o Vida Invisível estava na Mostra Um Certo Olhar, que é uma mostra paralela, muito importante, mas paralela à mostra competitiva, e o Lacimera estava na mostra competitiva. assim, então, a repercussão é muito grande, né? O dia da exibição foi muito emocionante em Cannes, a gente deu, eu dei muitas, muitas entrevistas internacionais, muito mais do que na época do Vida Invisível. Também porque, enfim, tinham vários filmes italianos, né? No ano passado, na competitiva, então tinha um pavilhão italiano, só com imprensa italiana e tal. Então, eu acabei falando muito mais com imprensa internacional do que, obviamente, com imprensa brasileira, por mais que todos, né? Muitos jornalistas como o Flávio, enfim, você também estava lá, cobriram isso, mas menos do que do Vida Invisível por motivos óbvios, né? Não é um filme brasileiro. Aí, o que acontece é que o filme ganha o mundo e cada vez mais o mundo e cada um está numa ponta e eu aqui no Brasil vendo o filme ganhando o mundo, assim, e acho que foi e está sendo muito bonita a trajetória do Lacimera. E agora, chegando no Brasil, depois de uma mostra que foi tão legal, eu estou tão feliz e emocionada porque querendo ou não, como você falou, sabe? Também se trata da gente, existe uma representação ali do Brasil de certa forma, né? Eu falo português em alguns momentos, sabe? E gente que não é falante da língua portuguesa não sabia nem que era português. Então, falantes da língua sabem que além de português é do Brasil, né? Então, acho que é muito mesmo, assim, emocionante. Acho que é muito especial para mim essa estreia. Eu tenho muito orgulho de estar nesse filme. Eu acho que são artistas fantásticos, assim, não é só para mim um projeto internacional, é para mim um projetão, é um filme que eu tenho uma admiração, assim, de estar, porque eu acho que tem uma beleza, tem uma assinatura, tem da LIT, tem arte ali, tem cinema com C maiúsculo, assim. Então, sei lá, eu estou super orgulhosa, eu quero dividir esse filme com o Brasil inteiro, quero que todo mundo assista. Porque eu acho que, por mais que seja italiano, ele trata de questões tão humanas, que eu acho que ele é um pouco universal, assim. Então, eu acho que vai se conectar, como se conectou na mostra e ganhou o prêmio do público, eu acho que se conecta, eu espero que se conecte agora na estreia. E a sessão da mostra estava linda, né? A primeira sessão da mostra foi emocionante, assim, e filas e filas, e depois acho que ele até foi para a repescagem da mostra também, né? Foi, foi. É, muito legal, muito legal. Mas eu queria, aliás, só para a gente terminar aqui, eu queria que você comentasse essa relação com o público e sobre o que ele é, né? Quando te perguntam sobre o que é o Lacimera, porque para mim ele é sobre muitas coisas, gosto muito de como a Alice se relaciona, ou a LIT, no cinema dela com o tempo, com o passado e com o presente, o Lázaro Felice já traz isso, né? Aquela Itália que está presa, né? Naquele sistema feudal e joga a gente no sistema feudal contemporâneo. Aqui são esses, né? Esses tesouros que vão sendo roubados ou profanados, mas essa memória, algo que o personagem do Joshua Conner quer alcançar, que não tem mais, um impalpável, essa quimera, né? Como é que você trata, assim, o filme? Como é que você fala desse tema? E como você chegou na sua Itália, né? Que fala português, então... Então, é difícil às vezes falar de uma... Porque não é uma narrativa que eu acho que ela é tão tradicionalzona, né? E a Alice tem muita poesia em quadros, em falas, né? Sensações, né? É muito sensorial, né? Música, tempos muito diferentes e que ela posta mesmo e que tira a gente de uma sensação mais cotidiana. O fato da minha personagem se chamar Itália já tem um certo... Já tem uma certa comicidade. É uma personagem estrangeira que fala para um outro personagem estrangeiro. Se você quiser, eu posso te dar um curso de italiano. Não é exatamente que ela domina aquela língua ali. Então, é um dado cômico, assim... Eu fui chegando na Itália aos poucos, eu fui chegando nela na medida em que eu fui fazendo. E eu te digo, ainda é um mistério para mim. E eu acho isso bonito. Tem um certo desespero, não vou te negar, quando você é atriz e não consegue fechar, mas eu estou sempre buscando e sempre muito inspirada. Mas tem um mistério nessa personagem que eu não sei decifrar e tem um mistério nos filmes da Alice que eu também não consigo decifrar. E eu acho isso muito bonito. se eu for falar do que o filme fala, eu diria a sinopse... A sinopse é um personagem chamado Arthur, que ele é um... Ele rouba artefatos arqueológicos, ele tem a sua trupe e eles vivem uma aventura nesse filme e esse personagem está buscando alguma coisa nessa vida incessante. Ele busca, ele busca, ele busca. E eu acho que o filme é para descobrir o que ele estava buscando e se ele acha ou não, se a gente acha ou não nessa vida coisas que a gente fica buscando, buscando, buscando. E a Itália, eu acho que em contrapartida do Arthur, que é esse personagem mais ligado ao passado, que rouba artefatos arqueológicos, que está na terra, que está no passado, eu acho que a Itália está no futuro, eu acho que a Itália está no presente, eu acho que ela faz o possível com o que ela tem ali com muita vitalidade, assim. Então, eu acho que tem duas perspectivas ali. E eu acho que a Alice faz uma coisa muito bonita no fim do filme, eu não vou dar spoiler, porque eu quero que as pessoas assistam no cinema, mas ela aponta um futuro mais coletivo e não tão individual para a Itália. Então, eu acho que isso, eu acho que para sentar e assistir um filme como La Quimera, é muito legal numa sala de cinema, ouvindo aquelas músicas e aquelas imagens, porque tem muita beleza e muita poesia. E tem um final lindo mesmo, que, claro, não vou falar aqui para não estragar, obviamente, mas é lindo e acho que você trouxe muito essa questão também, tem esse mistério, tem esse suspense, não sei, é um suspense misturado com magia, com fantasia, não sei. Aí a gente vai, a gente vai, quando a gente vê, estamos lá, estamos lá com essa turma. Entrou, foi. A gente já quer ser amigo da Itália, a gente já quer estar ali junto, enfim, tem essa coisa do abraçar, parece, do afeto, é muito bonito isso. Eu acho que é uma característica muito dela, ela traz as pessoas para o lugar dela, ela abre a casa dela, ela tem uma relação com o cinema muito afetiva, as pessoas que estão ali no set são pessoas da vida dela, então, entrar no filme, no La Quimera, também entrar um pouco no mundo dela. É isso aí. Carol, muito obrigada por abrir esse mundo para a gente, por conversar com a gente, pelo filme, faça mais filmes internacionais, a gente quer te acompanhar, né? Tá bom, gente, quero mais filmes brasileiros, cara, porque aí eu te acompanho nos festivais do Brasil. Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer para a Vitor, vou fazer para a Flávia, internacional e internacional. É isso aí, só porque a gente mandou, ela vai fazer, senão ela estava em casa, de boa, tranquilo. E a Carol também já veio com uma lista também de outras, ou prêmios também, não só no cinema, TV, enfim, já é uma carreira, claro, a gente acabou falando muito mais desses dois últimos filmes, mas também o papo renderia que se a gente fosse começar a falar desde o começo tantas outras coisas, né? Ó, gente, obrigada. Obrigada, Carol, muito obrigada, obrigada pela Itália, e continue filmando com a Lítia, faz favor, fala lá, Lítia, o seu próximo roteiro, faz favor, vou falar para ela também, e a gente fica junto aqui. Obrigada, um beijo, querida. Valeu, sucesso. Tchau. Tchau.